Fala Tio Chico, boa noite seu lindão, tudo bom? Oi filho do Dave, um beijo Tio Chico, o seguinte Nas últimas semanas tivemos aí uma explosão de memes Referente àquela moto lá da Yamaha Que tem na Europa, Niken, Niken 900 Eu acho que é essa a pronúncia Um youtuber trouxe aqui pro Brasil E a moto virou uma febre A galera só fazendo meme E nisso viralizou E aí, mediante essas explosões que nós tivemos aí A galera tudo colocando aí no Instagram e tal Será que a Yamaha traria essa moto pro Brasil até 2025? Valeu Tio Chico, forte abraço Um beijo filho do Dave A Yamaha não trouxe nem A Yamaha não conseguiu nem trazer A Teneré Desculpa filho do Dave Mas é porque é engraçado Não tô rindo de você não, tô rindo de nervoso Ô frangolita, presta atenção A Yamaha não conseguiu nem trazer A Tracer, não que nunca trouxeram a 700 Não conseguiram nem trazer a Teneré 700 frangolita Chegou lá no laboratório Chegou lá no laboratório A Teneré 700, né Chegou no laboratório Não passou na emissão de ruído Vai fazer três anos Imagina uma moto dessa Imagina essa Nikkei aí com essas rodas Tudo cabelo carca na frente Bicho, eles não conseguiram trazer uma moto simples Trail Com motor da MT-07 Imagina uma moto cheia de roda na frente Dá não, velho Eu não acredito nisso não Entendeu? Ouvido, Dave Não dá não Tira isso da sua mente É mais fácil a galera produzir Eu vi um cabocinho lá Que ele fez lá nas redes sociais Ele pegou uma CG motor de plástico E botou lá Rapaz, ficou boa a moto Melhor fazer os projetinhos Eu vi, o cara pegou um motorzinho de plástico Daquele, CG E botou lá as rodas Virou uma Nikkei de plástico Muito melhor Yamaha não traz não Oh Deus Mas o que vale é esperança, né Brasileiro Brasileiro Eu sou brasileiro Eu tenho esperança Eu não, vocês aí Eu sou brasileiro Mas não tenho esperança na Yamaha Eu sei você Obrigado.